Agora eu tenho um convite para fazer para você. Vamos juntos dar um F5? Vamos saber tudo o que está acontecendo no Piauí, no Brasil e no mundo. Digo sempre que a informação é uma arra poderosa que a gente tem que ter no nosso dia a dia. E para a gente ficar bem informado, onde é que a gente vai? Qual é a nossa fonte? Ora mais, é óbvio, é o portal de maior credibilidade da região. Estou falando, é claro, do cidadeverde.com. A gente vai saber os destaques que estão por lá. E para isso a gente aciona aí a nossa colega de redação, jornalista Carol Oliveira. Carol, que é coordenadora do portal. Você tem, né, graças a Deus, uma equipe super preparada para confirmar tudo aquilo que está acontecendo, para checar as informações e aí o fato, na hora que acontece, está lá checado com a marca de credibilidade do Cidade Verde. Né, Carol? Bem-vinda mais uma vez. Oi, Shirley. Obrigada. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo checado, aprovado, comprovado lá. Está tudo no cidadeverde.com. E vamos aos destaques de hoje, né? O domingo foi violento em Terezinha. Foram registrados pelo menos três homicídios ontem na capital. Um deles foi Francisco Manuel de Lima, de 37 anos, que estava na porta da sua casa, no bairro Recanto dos Pássaros, zona sudeste de Terezinha, quando foi alvejado com seis tiros. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu às oito da noite, quando a vítima estava sentada na calçada. Dois homens, a pé, passaram pelo local, executaram Francisco Manuel e fugiram. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai ficar, vai investigar esse crime. E no cidadeverde.com você também confere informações sobre os outros homicídios. E a outra notícia é que as novas regras do Programa Nacional de Imunização para a Covid começam a valer a partir de hoje na rede municipal de Terezinha. Saúde, né? Dentre as mudanças está a incorporação da vacina na rotina, do esquema infantil e a obrigatoriedade de novas doses de reforço apenas para grupos prioritários. Agora, crianças de seis meses e menores de cinco anos passam a receber a vacina da Covid anualmente. E os grupos prioritários deverão receber duas doses, uma a cada seis meses. Para saber quais são os grupos, né? Quem está dentro desses grupos prioritários, quais são esses grupos, você também vê lá no cidadeverde.com. Agora, falando de eleições municipais, Shirley, cerca de 60 mil eleitores do Piauí estão com alguma irregularidade no título de eleitor. E por isso, esse documento pode estar cancelado. Esses eleitores têm até o dia 8 de maio para regularizar a situação junto à justiça eleitoral se quiserem votar em outubro. Lembrando que o voto é obrigatório no Brasil e caso não o faça, tem que justificar. Para regularizar é simples. Lá no cidadeverde.com você tem o passo a passo para fazer essa regularização. É só acessar essa matéria. E para encerrar, o Ministério da Educação iniciou hoje as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os interessados têm até o dia 1º de fevereiro, próxima quinta-feira, para realizar o seu cadastro. Estão sendo ofertadas mais de 400 mil bolsas em todo o país. E aqui no Piauí tem oferta para mais de 3 mil, são 3 mil bolsas. Para 400 cursos em todo o estado. Lá no portal, a gente fez um levantamento de algumas cidades que têm bolsas sendo ofertadas. Acessa lá e confere. Tá certo, Carol. Informações muito importantes. E você falou aí, esse tipo de informação, tem que você ficar atento porque tem prazos, né? Existem os prazos e se você perder, aí fica complicado. Então, é bom você estar sempre se atualizando e sabendo o que está rolando por lá, né, Carol? Verdade. O ProUni lá tem bolsa até para a Batalha, tem para várias cidades. Então, é até quinta-feira. As pessoas têm que ficar atentas, atentos, né? Para saber onde fazer essa inscrição. Tá certo, gente. Gente, você já sabe, ficou na dúvida de alguma dessas informações, quer revê-las? Vai lá, acessa o portal cidadeverde.com que você vai ficar por dentro, né? Vai estar sempre muito bem informado com essa marca de credibilidade que todo mundo já conhece. Falou em Cidade Verde, todo mundo já sabe, né? É por isso que ele realmente é um dos mais visitados, um dos portais mais visitados, onde as pessoas realmente procuram se informar. Carol, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, bom dia, até amanhã. Bom dia, a gente te espera amanhã, como sempre, aqui participando com a gente e deixando a gente muito bem informado. Obrigada, meu amor. Um beijo para você.